Maria Regina da Conceição, de 48 anos, ainda enxergava quando fez os primeiros exames há quase 4 anos. Mas o tempo passou e o tratamento não teve o resultado esperado. Desde 2010, quando a doença começou a surgir, Dona Maria Regina tenta marcar a cirurgia, mas não consegue. De lá para cá, o problema só piorou e hoje ela está completamente cega. A cirurgia de catarata é uma das mais realizadas no Brasil. É rápida e tem resultado bastante positivo. Mas em Dourados, Dona Maria e outras pessoas não conseguem ter acesso. Eles alegam que, igual ano passado, que as máquinas que fazem cirurgia de catarata estão estragadas e ficaram de ligar, papai analista de espera e não ligaram. Nós está tentando até hoje conseguir. Até agora nada. E ela ficou nesse estado. Vários exames foram feitos pela paciente que constataram a catarata, que é uma doença que afeta a lente natural do olho, chamada de cristalino. Mas o tratamento não passou dos exames. Só o exame que eles pedem. E não colocam ela na lista de espera. Os filhos chegaram a cotar o preço para fazer a cirurgia particular. Ficou 3.200. Nós não temos condições de pagar essa cirurgia dela. Nós não aguentamos mais ver ela assim, desse jeito. Às vezes nós chegamos aqui no quarto e ela está chorando, de desespero. É difícil, né, viver assim. Dona Maria ainda sofre de um problema na tireoide, o que agrava ainda mais seu estado de saúde.